É, ok! Antes de você querer fechar esse vídeo, ou ir nos comentários e falar que, meu Deus, Sky, você está imitando criança. Não! Nesse Year's Daddies é totalmente diferente, onde nós somos adolescentes. Exatamente, não somos aquelas crianças com voz imitante. É! E eu estou usando um mod de Pokémon muito inovador, onde tem todas as Mega Evoluções. E aqui eu apresento pra vocês qual que seria o filho do Ash e a filha do Grey. É, pra quem assiste Pokémon sabe o que eu estou falando. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Conto com o like de vocês. Se você ganhou de paraquedas nesse vídeo, por favor, me dá uma chance e se inscreva aí no canal, beleza? Pra se tornar um Gol e não perder nem um vídeo meu. Porque é isso aí, se você quer se tornar um Mestre Pokémon, vem comigo que eu vou te ensinar. E agora, ficam aí com todas as Mega Evoluções e um vídeo bem bacana pra nós. É isso aí, tchau! Ah, e diz no comentário se vocês querem que eu faça uma série com esse mod. Agora, tchau! Ai, ai... Finalmente, consegui uma idade suficiente para virar treinador de Pokémon. Eu quero seguir o passo do meu pai, que é o Ash. Vou ser o melhor treinador do mundo. Ou como minha mãe diz, finalmente nós estamos na idade do Borrecente. É, aquela jata pra caramba. Mas eles saíram e eu tentei encher o saco do meu pai pra ele deixar alguns Pokémon comigo. E ele só deixou o Charizard. Mas com certeza vai ser muito, mas muito melhor do que o da Dudinha. Da Duda, daquela feiosa. O que o pai dela sabe, é o Grey. Ele é o arquirrival e o melhor amigo do meu pai. É uma coisa que eu não entendo nunca na minha vida. Cadê a Duda? Cadê a Duda? 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 Cadê a Duda? Ai! Ah, tá aqui! Oi, você é... O que você tá fazendo? Tava, foi, correndo. Mandando uma florzinha que eu tinha achado. Uma florzinha? Hoje tá cheio de Pokémon aqui, né? Você viu? Sim, tem muito Pokémon. Tem Pokémon pra caramba. Tem muito. E aí, você conseguiu algum de Pokémon? Ah, me disse tudo. Conseguiu? Eu consegui. Eu consegui um Charizard. Só. Só? Ah, por que você tá rindo? Ah, depois eu te mostro o que o meu pai me deu. Eu duvido que você conseguiu. O quê? Depois eu te mostro o que o meu pai me deu. Mas... Ah, mas eu duvido que a ideia é ter te dado algo muito melhor que um Charizard. O Charizard, ele é muito bom. O quê? Não duvido é muito. Por que não? Por que não? Porque, sem dúvida, é algo muito melhor que o Charizard. Duvido muito. Todos os que ele me deu. Você está blefando. Não tô, não. Está blefando. Vem cá, vamos subir nesse troço aqui. Quero ver se nós achamos algum Pokémon legal. Eu não sei, mas... O seu inicial, qual foi? Eu peguei o Fraquinho, o Chapinho bolado. E o seu? O meu é o Chespinho. O Chespinho? Caraca, que legal. Eu só consegui isso aqui pra que eu não... Ele é assim e dente que nem eu. Eu não cheguei a tempo, sabe? Eu acabei acordando atrasado porque eu fiquei até a tarde jogando Game Boy. E quando eu acordei só tinha esse só. Tu fez a mesma coisa que teu pai fez. Ah, acontece. É... É sangue, né? É de família, pô, mas... Ó, mas você também é da minha família, então não fica muito aí, não, tá? Aff, troca. Ah, mas eu não me atrasei. Peguei um Pokémon bom. É, não que o Sapinho seja ruim, mas... Não, ele é... Mas ele é melhor que o seu. Ah, quer duelar? Duelar? Você quer batalhar comigo? Eu sou o rei mestre Pokémon que serei coroado o melhor do mundo. Duvido. Por que você duvida? Nem é tudo isso. Nem é tudo isso. Quer ver? Ó, vou te mostrar aqui, ó, meu fraco, ó, como ele é bom. Quer duelar? Eu... Sabe que eu ganho. Você sabe que eu ganho. Tem certeza? Tenho, quer ver? Vai, taca aí, então. Vai, gente. Aí, ó, ó, como eu ganho. Mas sabe o que aconteceu? Eu deixei. Aham, claro. Eu deixei, sabe por que eu deixei? O rei dos Pokémon me deixou. Nossa. Sim, sabe por que eu deixei? Porque você é uma dama, entendeu? Aham, claro. Como se tu se importasse com isso. Claro que me importo. Aham, não sei. Eu deixei você ganhar pra você não ficar triste, assim, sabe? Eu já ganhei muitos. Agora eu te menti, tu quer ruim. Já ganhou muitos, tu acabou de pegar o Pokémon. Nos meus sonhos eu ganho, tá? Nos seus sonhos? Aqui não é seu sonho. Mas no Game Boy eu também ganho. No Game Boy. Aqui é vida real. Hum, mas você vai ver. Eu vou duelar contra o... Meu Chispin é mais forte que o seu Frog. Ah, mas é porque o seu Chispin... O que acontece? O seu Chispin, ele é... Tem vantagem, né? Água, ele é mato. Eu sou água. Ele não é mato. Ele é grama. Sim, é mato. Poxa, é que eu falo diferente. Ó, eu vou duelar contra aquele ali, ó. E eu vou ganhar, quer ver? Tá, vai. Ó. Ó como ganha. Viu? Eu vou duelar contra o 1 aqui também. Vou ganhar. Só que eu vou matar aqui. Eu vou ganhar todos aqui pra ficar muito forte. E aí, com certeza, eu vou ganhar de você. Nossa, que brilhão o seu fez. Né? Vamos ver qual evoluiu primeiro? Vamos. O meu tá quase. Mentira, a foto tá montando ainda. Mas é só pra te enganar mesmo. Vem pra cá. Meu Deus. Tu dá, vem pra cá. Nossa! Que brilhão louco foi esse? Então, ele é muito bom, né? É louco. Que coisa louca. É, o Chispin é legal mesmo. Ah, mas eu gosto... Você perdeu? Não. Não, eu achei que você perdeu. Ó, eu vou continuar aqui. Ó, eu vou bater aqui com o seu ratatá. Tá louco que eu perca, né? Não, assim, eu vou dar muita risada se acontecer isso. Ah, eu não sou tu. Nossa! Ah, para! Você teve sorte de principiante. Nossa, eu conheço que eu joguei a Pokéball no teu frock. Ele ia perder de novo. Drillar de novo? Se perder? Ah, não. Agora você mexeu com o cara errado. Joga isso, que eu vou mostrar a verdade. Cadê? Aqui, ó. Vai, frock! Mostra pra esse bobalhão! Como é que se faz uma canoa? Ó lá! Falei! Eu falei! Eu apenas deixei. É. Aham, achei. Aham, beleza. Ah, mas agora está empatado, então, digamos assim. É, a gente está empatado. Empatado. Eu acho que eu estou empatado, mas... Mas eu ainda sou melhor. Hum, tá. Dessa vez eu vou deixar você ser melhor. Deixa mesmo? Só dessa vez. Por que você deixa? Não. Ó, eu já estou nível 8. E você? Eu estou nível... Tá, eu estou nível 5 ainda. Eu não consigo pôr. Vou deixar o frock. Não sou o frock. Eu vou te ensinar. Deixa eu ver. Cadê o seu Pokémon? Joga ele aí, pô. Joguei. Ai, mas não bateu em mim. Tem que fazer... Meu Deus, o Jaspin quer bater em mim. Faz alguma coisa, Duda. Já peguei ele. Ó, você tem que... Qual que é o poder que o seu Jaspin tem? Eu vou te ensinar, porque meu pai me ensinou isso aqui. Ó, meu Deus. Qual que ele tem? O poder que o meu Jaspin tem? Deixa eu ver aqui. Qual que ele tem? Droga, eu não lembro como é que vê. É lá na barra de cima. Na barra de cima? Hã? Vine wipe, grow a trickle. Uso o vine wipe. O vine wipe? É. Uso o vine wipe. Dá mais, não. Como é que eu vou saber? Ah, tá. Não cheguei agora. Viu? Viu? Agora quer ver? Ó, agora eu acho que você vai dar mais dano em mim. Vamos ver. Nossa senhora! Vai! Eu vou ganhar! Vai, você vem. Meu Deus! Sim, até tá mais forte. Até tá nível 8. É, agora eu não tô nível 8. Mas você viu o dano que você deu. É que você tem que usar mais o vine wipe. Sim. Uhum. Se usar mais esse, você ganha. Você tem que aprender a controlar esse seu Pokémon. Acho que ele tá meio rebelde que você. É, é porque eu tô até mais forte. Ah, ele tá mais rebelde que você. Não, eu tô até mais forte. Você não tá sabendo controlar o seu Pokémon. Tô sim, filho. Eu acho que ele não gosta de você. Eu acho que ele quer eu ser o treinador dele. Não, ele gosta de mim. Para, só porque ele é mais forte que o teu. Não, é porque ele viu que eu sou um novo mestre de Pokémon em breve. Não, tu não é nada, tio. Hum, você está braba porque eu ganhei. Tô. Hum, hum, tá muito braba porque eu ganhei, viu? Porque eu sou forte. Eu ganho até do seu pai. Não ganha, não. É, mentira. Eu tô viajando mesmo, mas tudo bem. Ah, mas sonhar faz parte. É, sonhar faz parte, mas tá sonhando alta demais. Hum, mas o que que tem? Você não ganha do meu pai. Hum, eu sei que não. Você não vai ganhar de mim quando eu estiver mais forte. Você acha que eu não ganharei de você? Tenho certeza. Vou mostrar meu poder agora. Quer ver? Eu tenho um novo ataque. Cadê? Ih, nós já derrotamos todos os Pokémon que tem aqui. Sim, tem que ir lá pra rua pra derrotar mais. Vamos lá mais pra rua, porque eu quero destruir mais e mais Pokémon. Cara, é muito legal isso aqui. Tem Pokémon aqui. Nossa, eu, sério, eu não sei você, mas eu esperei tanto pra ter essa idade finalmente de boa recente, conforme a minha mãe disse. Mas finalmente saí pra caçar Pokémon. Nossa, eu tô muito fraco. Qual? Eu não consigo. Você não consegue evoluir? Não. Coitada. Para. Eu consigo. Eu acho que você tá fazendo alguma coisa errada. Eu não consigo. Eu sou tudo errado. Ah, mas depois você viu você. Com certeza pulou as instruções achando que você era a forte. Não. Não pula as instruções. Segui direitinho. Não? Não. Ah, é só você ficar atacando o seu vai no wipe. Sem parar. É o que eu tô fazendo. Tá fazendo? Tô. Agora tá aqui, ó. Já tô nível 8. Tá, eu não consigo mais. Eu acho que a gente nunca vai conseguir evoluir ele. Acho que é muito difícil mesmo. Também acho. Acho que é muito difícil. Acho que isso aqui é impossível. Eu tô achando isso, né? Ué? Ah, é que... Meu Deus, tem um pouco Pokémon por aqui. A gente acabou com ele. Sim. Tem um pouco. Agora não tem mais pontos mais. Mas tem que ir pra outro lugar. Outro país. Não. Cidade. Ah, não sei. Outro país? Vamos pra outro planeta, então. Vamos. Será que lá tem Pokémon? Não sei. Não sei se tem Pokémon lá. Tomara que tenha. Sim, sim, sim. Eu espero que tenha muitos e muitos e muitos. Deu pra eu pegar todos. E ser o novo rei dos Pokémon de outros universos. Nossa, tem um Charizard aqui. Tem um Charizard aí? Sim. Caramba, eu quero ver Charizardão. Eu tô modelando com ele. Chegando do Charizard. Acabei com ele. É Charmander. Charmander, é. Que susto. Nossa, eu sou toda errada. Caramba, achei que era um dragãozão. Ah, eu vou no céu. Mas sabe o que eu vou mostrar pra você agora? Mas eu só mostro. Você prometeu que eu mostro o que o seu pai te deu também. Tá, eu mostro. Meu Deus do céu. Olha, eu vou te mostrar aqui. Só não fica com inveja ou brabo porque eu tenho esse grande Pokémon aqui. Tá preparada pra ver? Eu apresento o Charizard bolado. Viu? Eu sei o que você tá falando. Nossa, você tem um Charizard. É, não é só esse. É o grande Charizard. Eu sei, eu sei o que é o grande Charizard. Eu posso mostrar os do meu pai? Oh, oh. Ok. Pode mostrar o que o seu pai te deu de presente. Eu enriquei o Charizard. Eu duvido que você tenha o melhor. Tchum. Que? Também tem esse Greninja. Tá de brincadeira comigo, né? Não. Tem esse daqui também. Mega Relacroost. Mega Relacroost. Não falta o Mega Relacroost. Tem o Mega Relacroost. Tem mais um Mega Relacroost. Tem mais um Mega Relacroost que ele me deu. O que que tá acontecendo? O que mais? Um Mega Relacroost. Meu pai. E um Taron Flame. É muito bonito o Taron Flame. Ah, ele... Recolhe ele. Ele tá picando na minha cabeça. Quanto? Não tem mais nada? Não. Só esses. Eu pedi mais, né? Já não quis. Ah. Ah, ele não te odeio mais, né? Não. Eu vou guardar meu Pokémon, tá? Tá bom. Vou guardar meu Charizard aqui. Não vou guardar os meus Charizard aqui, então. Vai, Gengar. Relacroost. 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 O Tio Gray, ele não tem um Pokémon pra me dar, né? Não sei. Posso falar com ele. É, porque o meu pai sabe. Ele sabe como ele é com os Pokémon dele. Ele me deu o Charizard. Isso que eu tive que ir insistindo pra ele. Aí minha mãe teve que ir lá e falar um monte pra ele. E aí me deu. Ah, tá. Eu não. Eu só cheguei. Pai, me dá Pokémon. Ele me deu. Isso. É injusto. Injusto. Não. Esse. O Tio Gray é muito mais legal. Será que o Tio Gray me adota? Pra sentir o Grêmio e a Jota. Não. Tu deve ser muito chato com o meu irmão. Você não vai... Ei, não bate em mim, Skyzinho. Hum. Não gostei. Não gostei. Não gostei nem um pouco. Eu sou chato, é? Então tá bom. Eu vou embora. Vai ficar aqui. Ei, volta aqui, Skyzinho. Você falou que eu sou chato. Volta aqui. Eu vou pegar meu Pokémon e vou ganhar de você. Vai ganhar? Eu vou embora. Eu vou embora desse lugar porque tá tudo errado. Esse Pokémon tá muito forte. Ele mateu com o Hit. Eita. Você tem um monte de Pokémon fodão. Ah, não tá. Ah, mas... Mas... Ó, é o seguinte. Então, acho que agora a gente vai ter que ir pra outro lugar, né? Porque não adianta a gente ficar aqui. Porque aqui a gente já derrotou todos os Pokémon. E agora a gente começa a nossa nova jornada. De mestres Pokémons. E eu vou levar só o meu Frog. Eu vou deixar o meu Chaspin. Eu também vou levar só o meu Chaspin. Só o Chaspin? Vou deixar os outros lá. Então, bora pra nossa nova aventura? Bora. Então vamos. Vamos. Vamos.